O gás não parou de aumentar esse tempo todo, desde que o Bolsonaro assumiu. E nós estamos trabalhando para reduzir esse preço. Fizemos o auxílio gás. O auxílio gás que beneficia 5 milhões e meio de famílias. Vamos conhecer uma delas. Oi! Ainda não. Mãe está terminando. Oba, oba! Oi, Cíntia! Tudo bom? Como é que está a luta aí? Estou bem, graças a Deus. Estou preparando o almoço de domingo das crianças. Não é fácil. Para quem recebe menos do que um salário mínimo, ou você paga a conta e mantém a despesa de casa. Aí quando pensa que não, a gente vai comprar o gás, o gás acaba sempre na hora errada. O auxílio gás tem ajudado vocês? Muito, muito. O auxílio gás tem sido uma ajuda e tanta para a gente. Porque às vezes no mês o gás acaba e você não tem o dinheiro para completar para poder comprar. Mas com a ajuda que esse auxílio está dando para a gente, ajuda bastante. Eu quero agradecer ao Zalatina e a bancada do PP, que tiveram a ideia de que não vale gás. Agora que eu recebo o auxílio gás, cai sempre na hora de onde o meu gás acaba. Eu recebo através da minha conta, da conta que é o Caixa Tem, né? E você recebe o valor, a última você recebeu, 52? 53. 53 reais. Agora aumentou mais o gás, vai aumentar o valor. Aumentou, né? Foi para 100, 110, alguma coisa assim, não é? Nós vamos lutar para baixar o preço do gás, porque o gás não para de aumentar, né? Se é isso, o que estão precisando, né? Me diz uma coisa, você mora com quantas pessoas aqui? Moro eu, meus cinco filhos e minha mãe. Você, os cinco filhos e a mãe. Você faz o quê? Eu sou auxiliar de limpeza. Você tem carteira assinada? Não. Sem carteira? É, sem carteira envisada. O dia que você vai lá, eles pagam... É, 80 reais do dia. E esses cinco filhos estão tudo estudando, estão na creche? Tudo em colo, em colo, em colo, em colo e em colo. Você está trabalhando agora, gente? Não, desempregada. Está parada? Estou trabalhando aqui na horda, quando a gente ajuda... É isso aí, a gente precisa ajudar essas famílias a arrumar emprego, trabalho, ter dinheiro para poder viver melhor, né? Com certeza. Nós estamos aqui na casa da Cíntia, filha da dona Maria de Lourdes aqui, tem cinco filhos, e todos eles aqui estão se alimentando. E o Auxílio Gás está ajudando milhões de famílias no Brasil.